Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu trago um vídeo assim um pouquinho diferente dos últimos que eu venho postando Hoje eu vou mostrar pra vocês as caixinhas aí que eu fiz, eu fiz quatro modelinhos E eu fiz mini, mini caixinha, tá? Não é o tamanho tradicional usado em festas, de aniversário e essas coisas Eu fiz então um pouquinho menor, porque eu pensei assim, gente, eu tô fazendo um chá Tô com pouco recurso Então eu pensei numa coisa assim um pouco mais prática e que até mesmo na hora de encher, né, gente? Vocês aí que são mamães festeiras sabem que a gente faz aquela infinidade de caixinhas E depois pra encher o negócio fica caro Então como é chá de fralda, gente? O intuito é o quê? É ganhar fralda Então aí se eu vou gastar muito com o meu chá, não compensa Compensa eu pegar o dinheiro aí que eu vou gastar e comprar as fraldinhas, né? Mas enfim, como a gente quer comemorar o bebezinho que tá chegando, né? Então eu pensei, pensei muito E quem tá me acompanhando aí desde o início dos preparativos Tá vendo, né, que elas são bem pequenininhas mesmo E eu fiz quatro modelinhos, 20 de cada Aí vocês vão falar, nossa, mas por que tanto? Gente, porque aqui eu convidei o casal, né? E eu quero dar um pra cada pessoa E eu fiz a mais mesmo porque eu vou Não só pras pessoas que vão no chá Mas eu quero dar pra algumas pessoas Sabe que não vão poder ir pro chá, né? Mas eu quero sim poder presentear aí com os mimos do chá do Felipe Enfim Aí vocês vão me perguntar com o que você recheou Eu recheei, gente Bem simbólico, tá? Eu até cheguei a comprar alguns docinhos diferentes Que eu ia colocar um em cada caixinha, né? Diferente, cada caixinha com um recheio diferente Mas eu pensei bem E falei, não, eu vou fazer igual pra todo mundo Até porque um, cada convidado vai levar uma caixinha de papel E uma caixinha de acrílico, né? Com um biscoizinho em cima Que esse eu vou mostrar em outro vídeo Aí então eu pensei numa coisa bem simbólica mesmo E todo mundo que eu tô conversando Eu já tô até avisando Que é simbólico, não é nada assim É o recheio de frescura Pra vocês terem uma ideia A caixinha, ela é pequenininha E coube cinco balinhas em cada caixinha Só a caixinha meu que ficou um pouquinho maior Mas eu também não achei justo Colocar mais balas nela, né? E nas outras não Então ficou tudo cinco balinhas Aí você vai falar Nossa, que coisa de pobre Gente, não é questão de ser coisa de pobre É questão de ser mais prático Pra vocês terem uma ideia Eu fiz oitenta caixinhas E precisei apenas de quatro pacotes de bala Tá? Então eu comprei aí pacotes de bala sortida E misturei tudo E na hora de encher Então foi bem sortido aí Então a pessoa vai levar o quê? Vai levar a caixinha, né? Personalizada, com balinha Vai levar a caixinha acrílica Aí sim com gominha Com balinha de coco Com uns negocinhos lá de chocolate Que é diferente E ainda vai levar um saquinho Igual que eu fiz no aniversário da Sofia Com cookies E ainda o bem-nascido Quer dizer, já tá bem recheado, né? Pra que mais coisa? Então antes que chova aí de negativo Eu já tô falando que essa é a minha realidade Tá? Eu achei melhor fazer isso aqui Até porque aqui na minha cidade Ninguém tem o costume de dar caixinhas assim Mais mesmo um cartãozinho Agradecendo pela visita Então Você tá ganhando balinha Tá? Saindo no lucro Não é verdade? Então eu só queria explicar isso pra vocês Porque às vezes as pessoas Estão acostumadas a ver Ostentação, né? Em preparativos E no meu, gente Não tem nada de ostentação Eu quis sim fazer as caixinhas bem bonitinhas Simples Vocês vão ver que tá simples Mas eu recheiei apenas com balinha dentro Tá bom? Então deixa eu parar de blá 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 E vou mostrar as caixinhas pra vocês Nesse vídeo eu vou mostrar as caixinhas de papel, tá? E no outro vídeo eu mostro então os acrílicos Eu não vou mostrar agora porque eu não enchi todas, tá? Eu quero encher E já mostrar pra vocês como é que ficou Tá bom? Vamos lá então ver as caixinhas Então aqui estão os quatro modelinhos de caixinha que eu fiz Algumas aqui vocês já viram Eu acho que é só essa daqui mesmo E essa que vocês não viram finalizada Mas essas aqui vocês viram fazendo Mas enfim, deixa eu mostrar Vou começar pela caixinha Milk Né? Que a maioria aí já viu E a primeira que eu fiz, gente, pra teste Eu havia colocado o nominho dele aqui Mas gente, tá tão corrido Tô tão sem tempo Que vai ser em nominho mesmo, tá? Só vai Então eu fiz, olha só Bem pequenininha Eu não medi, gente Mas ela é muito pequenininha Olha só Aí então eu imprimi Todas aqui é papel color set branco E eu fiz a impressão nelas Pra poder tirar essa imagem aqui de fundo Então aqui de fundo eu coloquei um papelzinho azul Vamos ver se dá pra ver direitinho aqui Eu coloquei um quadradinho, não Um retângulo, né? Azul Com quatro pérolas E aqui então um escalope Né? Com fita banana Gente, isso aqui não é fita banana, tá? É... Esse daqui eu peguei a dica lá da Sabrina Santos Ela faz com EVA E eu achei super bacana E eu esqueci de mencionar pra vocês Olha só É... Cola, né? Duas plaquinhas Uma em cima da outra com cola instantânea E ela fica da altura da fita banana Gente, e rende muito Porque você pode pegar retalho Né? Então aqui ela ficou, ó Em 3D Com lacinha aqui E cinco balinhas Certo? Então foram vinte caixinhas milk Aí eu fiz essa caixinha aqui sushi Muito lindinha Gente, ela ficou uma fofura Porque ela é muito pequenininha E eu coloquei cinco balinhas aqui dentro E ficou bem cheinha Sabe? Olha, ela quase nem balança lá dentro Então é... Na medida certa Então olha só a estampa dele Ficou esses... Vários tons de azul Com bege marronzinho aqui Aí eu imprimi essa... Ovelhinha no papel foto Coloquei um fundo aqui com EVA E eu não fiz 3D, tá? Colei direto aqui mesmo E coloquei apenas duas... Meia pérolas aqui em cima Pra não ficar muito cheio de coisa, né gente? É menino, né? E teve uma seguidora Que me deu a sugestão De colocar um lacinho marrom É... Eu até fui comprar Mas eu não consegui achar O color set marrom Tinha marrom lá, gente Mas era quase vinho Eu falei, não, não dá E... Muito obrigada pela sugestão, tá? Eu não anotei seu nome Mas você que me deu a sugestão Sabe quem é Tá bom? Iria ficar muito bonitinho aqui Mas eu não achei o papel E como eu já tinha esse papel aqui em casa Eu fiz assim O lacinho com o azul mesmo Colei aqui uma meia pérola no meio E ela ficou assim Se eu tivesse tempo, gente Eu ia fazer igual a da Sabrina Santos Eu ia colocar pezinho nelas aqui Com meia pérola Que ia ficar bonitinha, né? Então também foram 20 unidades dessa Aí essa caixinha bala aqui Que ela fica muito bonitinha Mas, gente É uma praga pra montar É horrível pra montar Pra recortar Então nem se fala Então olha só Ela ficou bem Pequenininha mesmo Tem cinco balinhas ali dentro E olha só Quase nem mexe lá dentro Porque Ficou muito pequenininha Então esse daqui Como ele tem Nossa, tá estourando Estourando aqui A imagem Mas olha só É um azulzinho Com bege Ficou bem clarinho Aí eu fiz esse escalope aqui No papel foto também Marronzinho Com a ovelhinha dele E também uma meia pérola em cada canto Com o lacinho Marronzinho Que são as cores da festa Então ela ficou assim Bem pititica E aí então Eu finalizei Essa caixinha aqui Travesseiro O normal dela Eu acho que já dá Duas Dois Por folha Só que eu diminui ainda mais Ela ficou bem Pequenininha mesmo Gente Essa caixinha É maravilhosa Ela é muito gostosa De montar Super rápida E fácil Se eu soubesse disso Eu tinha feito muito mais dela E é assim Aqui fica bonito Pra você encher Inteira Aqui de meia pérola Só que como eu já Não tinha mais Eu coloquei Só uma de cada lado Né Pra dar um detalhezinho E uma também aqui Uma em cima Outra embaixo Só pra dar um detalhe Então esse daqui É o mesmo É o mesmo que eu usei No convite Eu só coloquei A ovelhinha aqui dentro Com Acho que gripe Né Essa Essa fita Azuzinha Então acho que a única aí Que vocês não tinham visto Era essa daqui Mas ela também coube Cinco balinhas aqui Ficou na medida certa Tá Então esse aqui Foram os modelinhos Que eu fiz E Gente Eu gostei muito Muito do resultado Por ser chá de fraldas Né Ficou bem Bem legal Pra aniversário Sim É legal Você fazer um pouquinho maior Encher de docinho Né Mas pra chá de fraldas Eu acho que esse tamanho aqui É É o suficiente Tá Então é isso Espero que vocês tenham gostado Aí das minhas Mini 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 Caixinhas Alguma sugestão Algum Se vocês quiserem Um modelinho De alguma delas É só me pedir Eu não prometo Que eu mando já Né Porque essa semana Que vai entrar agora É a semana do chá Então eu vou estar Praticamente em off Né Só vou postar mesmo os vídeos Mas depois que passar o chá Eu vou responder a todos Todos os vídeos Que estão atrasados Vou mandar beijinho Também pra quem pediu Então me desculpa Que nesses vídeos Eu não vou conseguir mandar E também eu vou colocar Tudo em ordem Tá Tanto É O molde delas Eu posso enviar Ou postar lá na fanpage Pra você que ainda não segue Aí a fanpage do canal Eu vou deixar o link Aí no box de informações Tá E me seguem lá no instagram Também porque No face Às vezes eu quase Não tô entrando Mas como o instagram É pelo celular Né Então qualquer coisinha Que eu estou fazendo Eu já posto lá Tá bom É arroba coisas de gi Meu instagram Mas eu vou deixar aí Também no box de informação Ok Então é isso pessoal Espero muito que vocês Tenham gostado E semana que vem Aí Hoje é domingo Tô gravando isso É A partir de amanhã Então nós teremos Os vídeos aí Todos os dias Até Passar o chá Ok Então beijão a todos E até amanhã Tchau tchau